O nada, o nada, o nada, a galera começou a dançar E tudo bem, a menina mais lenta, do meu cor no ar, o que você acalhar 1, 2, 3, 4, 5! Nossa, nossa, assim você me manda Ai, eu posso te perdoar, ai, só te perdoar Felícia, felícia, assim você me fará Ai, que solte e pego, ai, ai, solte e pego Nossa, nossa, assim você me fará Ai, que solte e pego, ai, ai, solte e pego Felícia, felícia, assim você me fará Ai, que solte e pego, ai, ai, solte e pego Nossa, ai, solte e pego Nossa, ai, solte e pego Como é que você me fará Ai, solte e pego Ai, solte e pego